Música 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 De aventura, versão brasileira, Herbert Richards Poder nadar dentro dele Como eu adoro dar mergulhos nele como uma tartaruga E me enterrar nele feito um castor E jogá-lo para o alto para chover na minha cabeça Santa Casa da Moeda, estou atrasado Um centavo para os pobres Eles não valem isso Gostaria de uma provadinha, Sr. Patinhas? Não São de graça Ah, posso tirar mais de um? Claro que pode, tire tantos quantos... Eu volto amanhã Ora, não vai dar tempo a não ser que eu... Não gaste dinheiro com um táxi Ah, táxi Enquanto eu estiver na marinha, meninos Obedeçam ao seu tio Patinhas Mas ele é tão sovina É, mas ele é da família Tudo bem, Luquinho? Tudo bem, Tio Donald Não seja malcriado, Zezinho Não vou ser, não Luizinho, Zezinho E nada de respostas É, sim e não, Tio Donald Ah, tem mais uma coisinha Me dê um abraço Ah, a gente vai ter muitas saudades Ah, eu também vou querer de vocês Lá está aquele velho pão duro Aí estão os seus dois dólares, seu mercenário Ei, e cadê a minha gorjeta? Tom, faça bom proveito Ah, Donald, você não está falando sério É uma ideia maluca Não há nenhum lucro nisso Mas eu já estou alistado, Tio Patinhas Eu quero ir ver o mundo Ah, se é só isso, eu ia comprar um globo Vamos indo, Marujo Donalds Eu tenho que ir Cuidem-me dos meus sobrinhos, está bem? Mas o que foi que eu fiz para merecer ficar amarrado a esses, esses jovenzinhos? O senhor é o único em quem eu confio, Tio Patinhas Sorte minha Sorte nossa Ai, ai, tem a impressão